Fala galera, tô voltando aqui com o Five Nights Fred Security Breach e tô naquela parte que um que um bot já comecei como, já comecei como, que o bot me mostrou o mapa e eu me assustei, tá ligado? Mas vamos continuar aqui. Ah tá, aquilo é uma pintura, eu achei que era um bicho. Olha, ele tá segurando a bexiga, então tá seguro. Consiga um dispositivo de segurança no escritório do depósito. Aqui é tipo uma ala médica. Ó, tem um negócio pra se esconder aqui, não gostei. Não tô gostando disto. Mais um bicho desmontado ali. Carinha segurando uma bexiga, então deveria estar seguro aqui, mas eu também não confio em bexigas. Mano, 100% que vai ter um animatron aqui, velho. Será que tem câmera aqui? Nossa, tem várias câmeras aqui. Deixa eu dar um look aqui, sei lá. Meu Deus! Eu não sei se eu quero entrar ali não, hein? Tem um bot desativado. cara, é aqui, né, ó. Mano, eu vou voltar lá, porque eu acho que é lá. Eu nem sei. Foi aqui que eu entrei? É aqui que eu tenho que ir? Era, né? É aqui, mas vai acontecer alguma coisa, cara. Ó, é o bote com a bexiga, vai acontecer alguma coisa. Tenho certeza. Essa ponte, que me enxergue. Sim, se mexeu, amigo. Vamos entrar no shield de novo. Espera aí. Ah, então o bot daquele se mexendo. Ai, meu Deus, ele... Ele vai voltar? Por que ele tá parando? Vai, tio. Vai, tio. Anda. Mano, eu não posso ir pra lá. Caraca, nem ferrando aquele leandor aqui. Pera, ele tá bugado? Eu não consigo andar aqui por baixo. Ah, ele se move se eu não olho pra ele. Pera, não, não, não. Isso aqui é bizarro. Ferrou, mano. Se ele anda quando eu não tô olhando... Aqui nem contabiliza. Ai, meu Deus. Eu teria que acelerar aqui, mas esses bichos também podem estar ativos. Ah, mano, eu vou morrer aqui. Eu tenho 100% de certeza. Meu Deus, eu tô com muito medo. Tá, pera. Eu tô sendo observado. Tá amarelinha ali. Meu Deus. Ai. Nossa, mano. Isso aqui é muito errado. Eu tenho que andar de costa. Ferrou muito o time. Eu devia ter me escondido lá. Ah, vaciona. Meu Deus. Acalmou. Vamos ver se eu consigo me olhar daqui. Caraca, o tanto que tá ativo agora. Ai, meu Deus. Aqui eu não vou conseguir passar dessa parte. Mano, lascou demais, velho. Tem três ativos. O pior é que tem um aqui, ó. Ele andou de ladinho. Ele sabe que eu tô ali, cara. Filha da mãe. Pois é, né? Tu me ferrou pegando o Fred, cara. Maldito. Tô passando aqui na minha frente agora. Mano, eu não consigo ficar com um só aqui na minha frente, cara. Eu acho que não foi uma boa escolha. Eu me escondei aqui, não. Foi uma péssima escolha essa que é a verdade. Tá, ó. Acho que agora vai ser o melhor momento, ó. Quando esse aqui passar. Vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Tô com muito medo. Dura que eu vou ativar esses aqui agora. Mas vamos lá, né? Ai, meu Deus. Eu preciso coletar isso aqui. Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou agora? Pra onde que eu vou? Ferrou. Ferrou. Aqui não tem passagem. Vai pra lá. Aqui não tem passagem, cara. Ferrou, time. Ferrou. 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 Meu Deus do céu, cara. Não era pra vir pra cá? Onde que era? Onde que era? Não era pra cá, mas sei lá. Agora eu tenho que só descobrir uma câmera. Eu tô no fundo dessa sala? Não me recordo. Acho que eu tô no fundo dessa sala. Onde que eu me vejo bem? É aqui mesmo, né? Tem uns caras passando atrás de mim. Tá, onde que foi? Ah, nem ferrando. Nem ferrando. Eu não sei onde que eu tenho que ir, cara. Eles me pegam aqui? Acho que me pegam aqui, né? Meu Deus. Essa porta aqui, será que eu tenho que ir? Não, né? Mano, porque eu cheguei nessa sala fechada. Ó, eu vim... Eu vim daqui, ó. Eu entrei, passei, passei. Eu não tenho ideia por onde que eu tenho que ir. Não posso ficar usando muito isso aqui que tá ficando sem bateria, tá ligado? Mensagens. Mensagens. Propriedade roubada. Não quero ler isso, não. Missões. Eu não consegui ainda. Esse que é o problema. Eu queria dar uma espiadinha, cara. Sem secar a câmera. Cadê? Cadê seu amigo? Seu amigo que veio. Ok. Eu acho que esse é o momento, certo? Ah, ele não tá nas câmeras. Ele nem tá na câmera que eu tô. É. Tá. Esse é o momento. Ah, é que não abre. Achei que abria, pô. Onde que eu vou aqui, cara? Não tenho ideia onde que eu vou aqui. Porque não é essa sala pequena, cara. Ou será que é? Eu não fui aqui, ó. Eu devia ter ido lá direto? Ah, pra ir lá eu tinha que ter entrado nessa outra porta, ó. Tá, esses dois saindo eu vou... Já vou topar parado pra tomar um susto, tá ligado? Ó, o seguinte. Seus covardes de merda. Vai ser um rápido, né? Era pra eu vir aqui, ó. Ai! Como que eu entro aqui? Eu não sei como que eu entro aqui. Ferrou. Minha lanterna vai acabar. Eles tão vindo mesmo, esses filhos da mãe, cara. Ai, acabei de achar. Acho que eu tenho que apertar aquilo lá. Tá. Ok, vou me esconder aqui por enquanto. Deixa eu só achar qual que é a câmera certa. Agora é um dos momentos pra sair. Eu vou contar até quatro, hein? Um, três, quatro. Ih, eles pararam. Ah, essa câmera deu problema. Vai, vai, vai. Tá, eles andaram tanto. Duro que eu vou ficar sem lanterna, cara. Qual que abriu aqui, será? Abriu essa. Encontra a estação de lanternas para recarregá-la. Tô ligado, tô ligado. É o oficina de segurança. Vamos lá, vou pegar já. Eu vou morrer? Eu vou morrer. Nível quatro adquirido. Já tô preparado pra correr pra lá. Ficou. Eu posso abrir portas de serviço agora. Oh, vamos lá. Cris tudo que eles bichos estão vindo atrás. Ai. Tá, ó. Eu acionei um monte de porta e voltei pra cá. Eu vou tentar correr pra lá de novo. Porém, toda hora tem alguém passando aqui na minha frente, cara. Aqui, ó. É aqui que eu vou ter que correr, né? Tipo, eu vou vir de lá, ó. Pô, eu tô vendo as curvas lá de dentro. Acho que eu tô vendo as curvas lá de dentro, né? A câmera lá dentro. Quero ter a noção se tá vindo mais um pra cá agora. Vamos lá. Vamos riscar, né? Aqui, ó. Tava vindo um. Nice. Tá. Ai. Corri pro lado errado. Corre, 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 corre. Nem sei se era pra cá mesmo que eu tinha que correr. Vamos recarregar isso aqui. Torcer pra não ter deles aqui já, tá ligado? Aparentemente, não. Cara, eu voltei tudo. Não era aqui, né? É, ó. Tô pro outro lado, ó. Não, pera. Eu tô aqui. Eu tenho que atravessar essa porta mesmo. Nossa, eu nem o tanto certo. Pera. Da outra vez, eu acho que eu fui pelo outro lado. Eu nem sei como que eu cheguei do outro lado. Deixa eu ver. Só passei correndo igual louco. É, eu fui pelo outro lado. É como eu perco, cara. Parece um labirinto. Esse negócio, cara. Já vai ter bicho aqui, tá ligado? Olha lá. Tinha que fazer... Eles tudo se alinhar aqui, tá ligado? Esse dá uma andada. Ah, tá. Vou ficar aqui assim um tempinho, cara. Vou ver se acumula deles, tá ligado? Vamos ver quantos que tem aqui de novo. Agora tá um empolhado, pô. Um deles voltou, cara. Isso é pra vocês dois vim. Cara, isso aqui é tenebroso, mano. Tá, ele continua andando pra lá, né? Isso, você vai pra lá. Você vai pra lá. Me esquece. Mano, aqui... Pera. Ah, foi aqui que eu tinha entrado. Não sei qual que é o caminho que faz aqui direito. Mas foi aqui que eu tinha entrado aquela vez. Tá, aquele filho da mãe sabe da minha existência aqui. Deixa eu ver se já abre. Não abre. Tem que acionar o negócio lá naquela sala. Ele já veio, já? Ele já veio. Vamos ver se ele vai continuar reto. Ah, e duro que os outros dois saibam. Desgraça! Ele voltou! Eu consegui voltar pra cá. Deixa eu deixar a câmera aqui. Só pra eu ter uma noção. Vou conseguir sair daqui rápido, né? Opa! Tá, vou conseguir sair daqui rápido. Então vou acionar. Vem, 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 vem. Vem, vem jogo, vai. Abre a porta, vai. Vou me esconder aqui em Insta. Que tudo isso aqui vai sonar. Oh, come on! Opa! Deu. Meu Deus. Meu Deus. Eles não pegam aqui, né? Ele tá em cima do negócio, cara. Eu nem vou abrir a câmera. Tá, eles só tão passando na frente agora. Agora eu abro a câmera. Tá, ó. Aqui abriu, ó. Aqui abriu. É o lugar que eu vou ter pra fugir. Mas tudo eles sabem que eu tô aqui, cara. Tá, tá todos indo pra lá. Tem que esperar esse cabeçudo aqui, ó. Esse último cabeçudo sair. Nossa, tem um voltando já. O que que é esse? Tá voltando, cara? Ai, cara. Vou ter que esperar. Vou ter que esperar ele. Vaza daqui, filho. Eu acho que eu não devia ter esperado tanto, tá ligado? Acho que eu não precisava ter esperado tanto. Vamos, filho, vai. Faz a curva tu. Faz a curva tu. Vou só confirmar se não tem ninguém aqui dentro. Deu jeito, não. Ele fez a curva, agora eu vou de vazares. Ai, que susto que eu tomei do autobot. Ok, ok, ok. Vou fazer na escondida o save. É isso, time. É isso. Passamos. Foi um pouco demorado. Vou cortar algumas das minhas tentativas. Vou deixar só uma ou outra. Vou. Que no caso eu já deixei, né? Porque agora vocês estão vendo já a parte que eu concluí. Mas tudo bem. Vou fazer mais dois, três saves aqui. Aí eu continuo. Eu preciso voltar pra peças e serviços. Volte para peças e serviços. Que é a maneira da gente entrar lá. Câmera. Não preciso olhar mais essas câmeras, né? Por mais que os caras estejam pra me pegar aqui. Eu vim pelo duto. Mas tem uma escada aqui também. É. Eu tenho que voltar pra algum desses... Algum desses lados aqui, tá ligado? Vamos ver se a escada vai abrir pra mim agora. Eu consigo voltar pelo duto? Acho que eu consigo voltar pelo duto. Eu só tenho que ficar esperto com aquele bichinho, tá ligado? Falando nele? Corre. Falando no capetinha? É isso. Ai, ai. Saí do duto já, filho. Saí do duto. Só ralapeio. Ralapeio. Pior que o jogo coloca essas músicas tensas, cara. Cara, eu vou ficar escondidinho aqui. Só que eu quero olhar o mapa. Tô aqui, ó. Essa câmera nem é minha, tá ligado? Eu tava escutando esses bichos andar. Isso que é o tenso. Vamos olhar o mapa, então. As peças e serviços eram pra cá. Que eu me lembro que não tinha problema nenhum no caminho, né? A gente não teve, ao menos. Esse bicho aqui não tá acionado, não, né? Acho que se tivesse, ele já tinha me pego ali, né? Lady, tem algo aqui. Ah, acionou. Nem ferrando. Ah, por que que acionou isso, bicho? Vai até na minha costa agora. Olha lá, ele acionou de novo. Eita. Lagzinho, lagzinho. Passei. Será que dá pra salvar? Vou salvar, tô nem aí. Deu a opção. Ok, salvei aqui. Não sei se era o certo. Mas salvei. Agora, pra onde que era as peças e serviços? Pra cá. Pra cá. Tem que tomar cuidado se aquele bicho da lua aparecer de novo, né, mano? Ah, agora eu posso entrar aqui. Show. Como assim não tem registro meu, cara? Como assim não tem registro meu, cara? Como desfortunado. Se você reattache minha cabeça, eu vou ir procurar ele agora. O nome dele é Gregory. Você sabe como eu sei disso? Faz o watch dele ficar repetindo isso na sua voz. Gregory, você está aí? Gregory. Gregory, você está aí? É, ele está me ajudando, Vanessa. É a voz padrão, né? Ele que é o espetáculo aqui. Que isso? Ah, não. Mano, como assim eu não tenho registro, véi? Agora, eu tinha tomado um spoiler sobre a Vanessa. Eu estou achando que é verdade agora. De que ela é coelhinho. Porque é assim. Gregory. Eu estou tão feliz que você esteja aqui e vivo. Freddy. Use o colinco para me ajudar. Aquele bicho está acordado. Bem-vindo ao parques e serviço. Selecione o procedimento desejado. Por favor, entenda no cilindro protetivo para continuar. O que eles fazem para você? Mantenção de rotina. Estou funcionando muito melhor. Agora, eu de função gramática. Talvez o meu desempenho ainda não esteja perfeito. Muito mais melhor. Ele errou, né? Posso... Reattachar a minha cabeça? Posso. Parece complicado. A gente pode, amigão. Reconnectar os wires. E se preocupe. Eu não sou bem-vindo ao momento. Em caso de uma emergência, o cilindro protetivo vai proteger o imposto de serviço presidão desativando o cilindro protetivo. Deativando o cilindro protetivo para não cometer erros durante o procedimento. Tudo bem. Tranquilo, né? É tipo assim, não erro, senão você morre. Mais ou menos isso. Para reconectar o freddy, repita a sequência correta por pressionar os conectores de flash. Não era vermelho, cara! Não era vermelho, cara! Esse é o Gregory 2. Você matou o Gregory 1. Bora. Posso. Só não trola nas conexões, vai. Eu cliquei no vermelhinho e você fingiu que não foi. Reconnectar as ruas. E... Beleza. Eu não sou bem-vindo mesmo no momento. Em caso de uma emergência, o cilindro protetivo vai proteger o cilindro de serviço presidão fora do cilindro protetivo. Eu sou péssimo em jogo assim, vai embora. Quer dizer... Tá bom, eu sei que vai dar erro, cara. Só dá ali. Vamos, deixa eu arrumar o freddão aqui. Ok. Os botões, os botões, tá? Ó. Azul, verde, vermelho e amarelo. Azul, verde, vermelho e amarelo. Good job. Beleza. Ok. Azul. Azul, amarelo. Azul, amarelo, verde. Azul, amarelo, verde. Azul, amarelo, verde. Vermelho. Azul, amarelo, verde e vermelho. Good news. Termina o procedimento usando o computador de acesso. Muito bom. Não tem como eu salvar não, Joe. Freddy is all patched up and ready for the big show. Agora vai sair do cilindro protetor. Dá-lhe. Não tem uma estação de salvamento aqui não, maquininha. Sim, só por... Por garantia, tá ligado? Eu posso sair daqui rapidão e voltar? Não posso, né? E se eu não tem nenhuma área pra eu salvar o jogo aqui? Tem, ó. Vou salvar nessa parte, então. Já vou salvar aqui em cima. Error, muito obrigado. Muito, muito obrigado, Jogo. Muito obrigado. Tudo bem, vamos fazer... Vamos terminar a melhoria. Não sei porque eu tô achando que é horrível essa parte. Tem alguma coisa que eu posso usar para parar a outra parte? Hum. Os luzes brancos nos olhos causam-nos de mal funcionar brevemente. Eu acho que um faser blaster ou um faser blaster possa funcionar. Onde eu vou comprar? Você pode ganhar um faser blaster ou um faser blaster. Faser blaster. Faser blaster é um passo de festa para atrações. A chica normalmente nos distribui nos aniversários. Eu escolho o camarim dela no Rockstar Hall. Ah, pode pá, eu vou entrar assim no camarim da chica, porque ela tá normalzinha, igual o seu, fila da mãe. Os elevadores de serviço no fundo da sala e sobem até o Rockstar Hall. Parece que eles estão fora de serviço, exceto da Roxy. Então eu tenho que subir no da Roxy, né, pra ir depois no da chica. Mas agora vai dar pra salvar, né? Já vou coletar tudo isso aqui, então. Vamos lá, eu ganhei... Deve ser alguma informação. Freddy, veja essas fotos. É, ó, a Roxy tem olhos novos e o Monty recebeu garras melhores. Temos que conseguiria eles. Gregory, essas partes perdoem aos meus amigos. Eu... Eu nunca faria nada para machucá-los. Pois é. O que? O que eles fizeram toda noite é tentar machucar eu. Eles compreendem o que eles merecem. Tem que ter uma boa explicação. Eles não são capazes de machucar novamente. Exatamente. É, eles estão tentando só capturar a gente, na verdade, né? Estão só tentando capturar a gente. Vamos lá, vou coletar isso aqui e vamos ver o que tem. Que isso aqui é só mensagem zoando, tá ligado? Aliás, ela subiu nesse elevador aqui. Esse elevador é o da... É o da Roxy. É o da Roxy. Né? Ó, aqui tem olhos. Parece ser as patas. O Monty deve ser o mais rápido, então. E isso aqui parece... Não tem ideia do que é aquilo, não. Mas vamos lá. Vamos ver as mensagens novas. Propriedade roubada. Bem, de algum jeito alguém quebrou uma vitrine da Rockstar Hall e roubou os protótipos de brinquedo de corda do cara da música. A vitrine ficou arrebentada e tem vidro do chão. Mas nenhum sinal de entrada forçada. Não parece estar faltando mais nada. Eu não tenho a menor ideia de como entrar num prédio. As câmeras de segurança não gravaram nada. O que eu devo fazer agora? É melhor chamar a polícia e comunicar numa invasão? A Vanessa. Né? Vanessa. Não gosto mais dela. Eu achava que ela tava querendo ajudar a criança. Mas ela foi mó bruta ali. Não deixe cantar. Eu tô achando que é verdade. O negócio dela ser a Vane. Ai, cara. Que trocadilho merda de ser for Vanessa e for Vane. É tudo bem. Chica. Não a deixe cantar. Isso atrapalha a navegação dos outros bots. Estou zorrido quando ela cantou durante a apresentação ao vivo. Bots e staff derrubando a D. Já causam clientes feridos de 12 processos. Muito bom. Então eles vão trocar a voz dela. Roxy. Roxy vê as coisas de forma diferente dos outros. Essa melhoria irá ajudá-la a vencer corridas. Mas não há alguns efeitos colaterais. Às vezes ela olha e fala com outros bots através da parede. Ok. Ok. As melhorias nas garras do monte igual o Merry. Permite que ele toque baixo. Depois das apresentações ele usa principalmente para causar danos. Os consertos da cerca estão ficando caros. É. Isso aí é compliquedes, né mano? É compliquedes. Mas vamos lá. Vou salvar aqui, galera. E vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque. Assim. Já perdi um tempito. Já perdi um tempito. Né? Fazendo aqui essa parte. E agora a gente tem que pegar o elevador. No caso vai ser o da Roxy, tá ligado? Mas eu quero ver se não dá para dar uma explorada nesses outros elevadores para ver o que tem, tá ligado? Ele falou que o operante é para ser só o da Roxy, que é para ser esse aqui, tá ligado? Mas eu com certeza vou dar uma olhada nos outros. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui só para dar o gostinho antes? Porque eu acho que pode dar ruim, tá ligado? É, não deu ruim. Eu acho que é... Eles deixam os caminhos só para você perder tempo mesmo. Tudo bem. Eu vou ter que acabar usando a Roxy. É isso. Vamos lá. Vamos pegar o da Roxy logo? Só para dar o gostinho mesmo. É. É. Eu acho que é aqui que a gente vai dizer F. Né? Mas é isso. Agora sim, vou terminando por aqui. Um grandíssimo abraço aí do Vixigão. Valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto